E o cantor Zezé de Camargo deu uma entrevista neste sábado, dia 6 de 11 de 2021, um dia após o acidente trágico que vitimou Marília Mendonça. E ele falou que ela mostrava a alma em suas composições e interpretações. Mas o que eu quero te dizer aqui é que ele fez uma revelação surpreendente que eu acredito que ninguém sabia. Ele falou sobre uma música inédita que gravaram juntos. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou te falar tudinho sobre essa história que o Zezé de Camargo revelou. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aqui no comentário, lança a música Zezé. Lança a música Zezé, pra ver se ele vai lançar essa música que eles gravaram e é uma música inédita. Então vamos lá, abre aspas aqui para o que disse o Zezé de Camargo na entrevista que ele deu hoje, dia 6 de 11 de 2021. Ela tinha esse linguajar, essa coisa visceral de mostrar a alma, de se desnudar daquilo que pensava e que surpreendeu muita gente. A Marília era impressionante como compositora. Como mulher, desnudou o preconceito das pessoas, porque a linguagem dela era jovem. Zezé disse considerar que Marília Mendonça representou um divisor de águas na música sertaneja por se expressar de forma simples, usando uma linguagem parecida com a da internet. Sem desmerecer nenhum outro artista, mas quem estabeleceu isso pra mim foi a Marília, disse também o Zezé de Camargo. O músico destacou ainda a simplicidade da colega, relembrando episódios em que estiveram em estúdios musicais. Na última vez que fomos gravar juntos, ela chegou num carro muito comum, só com motorista, sem segurança, atitude muito simples. Agora que vem a revelação. Na ocasião, ela gravou uma música da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que nunca tinha sido cantada e que faria parte de um projeto inédito dos irmãos. Abre aspas para o Zezé de Camargo. Essa música que ela gravou com a gente ainda é inédita. Iamos lançar no final do ano. Mas agora vamos ver o que vai acontecer. Então deixa aqui no comentário. Lança essa música, Zezé. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com muito mais gente. Um abraço e até o próximo vídeo.